Olá pessoal, aqui Maria Dantas, deputada do Congresso Espanhol pela Catalunha. Do dia 21 ao dia 23, agora de abril, temos um encontro muito importante em Lisboa, Portugal, que é o terceiro encontro da Fibra, da Frente Internacional Brasileira. Gente, o bolsonarismo ainda continua, continua nas ruas, matando, torturando. Também continua na política. Bolsonaro já não é presidente, mas o bolsonarismo continua e nós temos que estar atentas e fortes e fazer essa frente unitária contra o fascismo, contra o racismo, contra a LGTB e fobia, contra todos os discursos de ódio. E basicamente, tecer essa unidade de ação é o que nós vamos fazer em Portugal do dia 21 ao dia 23, no Encontro Internacional da Fibra. Nos vemos lá! Um beijo!